Foi um jogo amarrado ao meio-campo, sem desequilíbrios. O empate é um resultado natural. Nada mais a dizer acerca do jogo desta noite. São as despedidas da minha parte, Pedro Sousa, e o meu agradecimento a Luís Freitas Lobo, junto a mim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto